Fala minha rapaziada, como é que vocês estão, cara? Tranquilo? Hoje vocês vão conhecer a história da banda Pancadeixo e também a história de Breno Pancadeixo Como foi que a banda Pancadeixo surgiu, vocês vão conhecer tudo nesse vídeo Aqui quem fala é Emerson e você está no canal Emerson Easley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Opa, opa, opa rapaziada, e aí como é que vocês estão, tranquilo? Então, hoje vocês vão conhecer a verdadeira história da banda Pancadeixo E a história de Breno, vocalista da banda Pancadeixo Então, deixe de nem mais nem menos e vamos ao vídeo Se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o seu like e ativar as notificações Que é pra você ser lembrado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza? Então vamos lá à história da banda Pancadeixo Então rapaziada, Breno Alto Santos, mais conhecido na música aí como Breno Pancadeixo Ou Pancadeixo mesmo como geral conhece Breno nasceu no ano de 1996 na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia Breno que é filho de dona Ednalva Ferreira Alto e de seu Gilberto Leal Santos Como eu falei pra vocês, Breno nasceu em Ilhéus, no sul da Bahia E logo recém-nascido, ele mudou-se para Belo Horizonte E lá em Belo Horizonte é que ele passa a conhecer a música Ao ver sua mãe, dona Ednalva, tocando violão Ele foi pegando o gosto e aprendendo suas primeiras notas E muito diferente de cantar a rocha ou a rochadeira Breno começou na música cantando o sertanejo Zé, minha rapaziada, e logo em sua infância, seus pais se separaram E Breno passa a morar junto com sua mãe Onde segundo ele, sua infância foi bastante complicada Devido ao que sua mãe mudava constantemente para a vitória do Espírito Santo E às vezes ele tinha que largar a escola E isso atrapalhou demais no seu começo E devido a essas coisas, ele passa boa parte de sua vida sem se falar com seu pai Só agora recentemente, eles conseguiram uma aproximação Com 16 anos de idade, ele volta para a Bahia E apesar de Breno ser bastante eclésico Ao chegar na Bahia e ao ver o pagode baiano e a rochadeira Ele se viu cantando em um desses dois gêneros É que ele teve a oportunidade de ser vocalista de uma banda que se chamava Fusca Maluco Onde quem era o dono da banda era Brissinho e Thiago E ele passa a adquirir uma boa experiência nessa banda E é nessa banda onde eles passam por diversas dificuldades Devido que a banda não tinha nenhum tipo de patrocínios E eles muitas das vezes cantavam de graça Logo depois Breno sai da banda Fusca Maluco E a convite de Bozinho, o rei da bregadeira E ele passa a ser vocalista da banda Kikaj E na banda Kikaj ele teve uma passagem muito curta E só gravou um CD e poucos shows Mas essa novinha não quer sair do chão No chão, no chão, no chão, no chão, no chão Ela bate que bate que bate com pampa no chão No chão, no chão, no chão Pois é rapaziada E embora algum de vocês não saiba A banda Kikaj era de Bozinho, o rei da bregadeira Pois é rapaziada E como eu falei anteriormente Breno saiu da banda de Bozinho, o rei da bregadeira Foi aí que Bricium apareceu com o ritmo da Pancadeixo Com a intenção de gravar uma resenha E como o ritmo da Pancadeixo era diferente Eles opinou em colocar uma voz com grave Pra vocês que não sabem A voz de Breno é muito diferente da voz que ele canta Na banda Pancadeixo Ou seja, a voz original dele é totalmente diferente Visto isso, vou mostrar aqui pra vocês Um pouco da voz de Breno Sem cantar na banda Pancadeixo Saí com a amiga da minha amiga Curti como eu nunca tinha curtido a vida Me deu aquele friozinho na barriga Nossa rapaziada, que massa a voz do Breno É muito linda a voz dele Rapaziada, lembrando também a vocês que estão chegando agora Que não são inscritos no canal, gostaria de pedir pra vocês aí Pra se inscrever e ativar as notificações Pra vocês se lembrarem toda vez que eu postar Vídeo novo aqui no canal Então rapaziada, eles lançaram o seu primeiro CD Com a banda Pancadeixo E a banda história em boa parte da Bahia Mais precisamente ali no sul E assim a banda conseguiu milhares de fãs E conseguiu fechar com a 2F Produções Desce, tem que ir lá pra ela Ela desce, popô no chão Desce, tem que ir lá pra ela Ela desce, popô no chão Ela desce, tem que ir lá pra ela Ela desce, popô no chão Minas são perfeitas Brota, convoca as malucas Brota, convoca as malucas Que mais tarde tem frevo Hoje vai rolar suruba Só surubinha de leve Surubinha de leve Com essas minas malucas Taca bem, menina, rejada Pois é rapaziada Perceberam a voz de Breno cantando normal E cantando a voz na Pancadeixo Tem muita diferença né Breno ainda ressalta que seu sonho É gravar algo numa rocha Ou algo romântico Utilizando a sua voz Original E agora em 2020 A banda Pancadeixo Completa 4 anos E recentemente Eles lançaram um EP Da banda E breve breve Tá vindo o CD Então vou mostrar aqui pra vocês Um pouco do EP Da banda Pancadeixo Você chuta o balde Nós mete o louco CD é de body Caiola é o troco Tu vem ficar comigo só por um momento É proibido se envolver com... Então rapaziada O vídeo vai ficando por aqui O vídeo vai ficando por aqui Eu espero vocês no próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações E me sigam lá no meu Instagram Emerson Isley Por lá você fica O poder do seu lançamento E também fica sabendo Antes mesmo de o vídeo Ser postado aqui no YouTube Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo